É preciso preencher todos os furos dos blocos com concreto? E para levantar as paredes eu posso utilizar uma argamassa tradicional ou tenho que usar cimento e areia? Essas e outras perguntas eu vou responder agora nesse vídeo, que são perguntas que você me enviou, o público em geral me enviou, e a minha equipe selecionou cinco perguntas muito relevantes que eu respondi agora aqui nesse vídeo. Então se você quer receber mais essa tonelada de informação, fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que vai valer muito a pena. E para não perder o costume, já deixa um legal, porque você sabe que dá um trabalhão fazer um vídeo como esse aqui, edição, estúdio, só. Então isso aqui é trabalhoso, a gente precisa parar de trabalhar para poder se dedicar a gravar um vídeo e levar informação de graça para você. Então se você quiser me ajudar, contribuir com o nosso trabalho, é só deixar um legal e estando inscrito no canal, você vai receber em primeira mão os próximos vídeos. E olha que vai vir muito vídeo bacana, eu tenho certeza que você só tem a ganhar estando inscrito e com o sino ativado. Show de bola? Então se inscreve, deixa um legal e vamos seguir para mais esse conteúdo com cinco perguntas que podem te ajudar bastante aí na sua construção. Vamos lá, primeira pergunta enviada pelo Vida do Lau. Vida do Lau, legal. E ele postou no vídeo quais as desvantagens do bloco de concreto celular. É um vídeo antigo, que tem bastante repercussão até hoje. Se você ainda não viu esse vídeo, dá uma olhada no card quando terminar isso, que vai valer a pena. E ele perguntou, e para colocar rede e para fazer laje, como funciona? É preciso preencher todos os espaços com o concreto ou pode ir revezando? Então, para colocar rede, o ideal é fixar em uma estrutura de concreto armado. Quando eu falo concreto armado, pode ser uma viga, pode ser um pilar, pode ser uma parede de concreto armado, enfim. O ideal é concreto armado. Não é indicado você fixar nenhuma rede em alvenaria de vedação, independente do tipo de bloco. Se for bloco celular, não é indicado. Se for bloco de cimento, não é indicado. Se for tijolo cerâmico, não é indicado. O que acontece? As pessoas fixam armador de rede com parafusos em uma alvenaria de tijolos tradicional, só que essa alvenaria está com reboco. Então, é normal em uma alvenaria de tijolos tradicional você ter 4 ou 5 centímetros de reboco, porque a parede fica muito irregular. Então, o reboco é bem mais espesso. Quando você tem uma camada de 4 ou 5 centímetros de reboco, a aderência daquele parafuso é muito alta. Então, é praticamente um maciço de concreto ali. 4 centímetros é muita coisa. Com os nossos blocos, o reboco fica entre 1,5 e 2 centímetros. Então, é bem fino. Você economiza muito mais com revestimento. Mas, infelizmente, no método tradicional, é difícil economizar, principalmente no reboco. Então, não é indicado. O certo, você quer fixar a rede, é fixar no concreto armado. Falando exclusivamente dos blocos de concreto celular, a gente pode deixar o gancho de rede já dentro do pilar de concreto quando a gente for concretar. Porque eu acho que você já sabe que a gente concreta o furo dentro do bloco e esse furo, ele se transforma num pilar quando a gente coloca a ferragem dentro dele. Então, enquanto eu estou subindo as paredes, eu já vou lá naquele lugarzinho, coloco meu gancho preso ali na ferragem ou preso no concreto e aí quando eu concreto que a parede está pronta, aquele gancho não sai de jeito nenhum. E aí eu posso colocar o peso que for nessa rede, 100 quilos, 150 quilos. 200 quilos, aí depende da rede, né? Aí também não vamos exagerar. Se você tiver uma rede boa, 200 quilos. Pode sentar, porque o pilar vai suportar. Beleza? E ele fez três perguntas e eu acho que esse cara está infringindo a regra. Era uma pergunta, veio três de uma vez só. Já está aqui, agora vamos responder. E para fazer laje, como funciona? A laje igual o método tradicional. Quando chega lá em cima das paredes, a gente monta a ferragem das vigas, apoia a laje na viga e concreta. Para a laje, eu uso a canaleta J, que é muito mais fácil e muito mais rápida para fazer laje e eliminar todas as formas de madeira. Mas mesmo que você não tenha a canaleta J aí, você pode fazer do jeito que se faz em qualquer tipo de alvenaria. Monta a ferragem da viga, fecha as formas e concreta. Do mesmo jeito, não muda nada. Última pergunta. É preciso preencher todos os espaços com concreto ou pode ir revezando? Eu acho que ele está falando dos furos dos blocos, né? Então a gente não concreta todos os furos dos blocos. A gente concreta de acordo com o projeto estrutural. Então é feito um projeto estrutural e nesse projeto é dito, aqui tem um pilar. O outro pilar é lá na frente. E o outro aqui e o outro ali. Não são todos os furos. Então às vezes fica um pilar a cada um metro e meio. Às vezes fica um pilar a cada dois metros. Às vezes dois metros e meio. Depende do projeto estrutural. Mas, respondendo essa pergunta, a gente não concreta todos os furos. A maioria dos furos fica vazio. Fica ouro. E a gente passa os pilares nos locais que o projeto definiu. Beleza? Matei essa. Foi grande, mas matei. Próxima pergunta. Apocalipsex. Aí eu não entendi. Foi nada. Mesmo vídeo. Quais as desvantagens dos blocos? Esse vídeo é bem badalado. Bandido entra fácil na casa então. Cá, 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 cá. Só que não, cara. Por incrível que pareça, é porque falar assim é delicado. Você só percebe, só tem esse sentimento vendo. Esse ambiente, por exemplo, que eu estou aqui, ele foi todo feito com blocos de concreto celular há praticamente quatro anos. Ele está muito seguro, está estável até hoje, com paredes rebocadas. Então depois que a gente reboca essas paredes, essa parede fica muito mais, muito mais resistente em comparação com a parede de tijolos cerâmicos. Então, parede sem reboco, bloco sem reboco, é muito fácil de quebrar. Então se o bandido entra fácil numa parede aparente, sem revestimento em bloco celular, vai entrar muito mais fácil numa parede de tijolos. Não tem o que fazer. É só ele pega um pedaço de pedra, um paralelo, batendo nos tijolos e facilmente ele abre um buraco naquela parede. Com um bloco de concreto celular é mais difícil, ele vai ter que cortar. Então dá mais trabalho. Mas o ideal é ter o revestimento, que é o que protege a superfície alvenarica. E uma parede de bloco de concreto celular revestida, com um reboco, bem feito, é muito mais resistente do que uma parede de tijolos cerâmico rebocado. Beleza? Então, não é fácil de um bandido ou qualquer outra pessoa fazer um buraco na parede e entrar num ambiente se ele tiver, se essa parede estiver bem revestida. Show de bola? Vamos seguir. Próxima pergunta, aí é um número doido aqui, eu não vou nem falar esse nome. E ele, ou ela, não sei, comentou no vídeo, economizei mais 52% na fundação. Muito bacana esse vídeo também, se você ainda não viu, já deixei aqui no cardão, olha, pergunta, mas a tábua pode ser usar, pode usar mais de uma vez, inclusive nos pilares? Sim. Isso foi dito no vídeo. A tábua que a gente usa, esse vídeo aqui, a gente está falando de uma fundação feita com os blocos canaletas e dizendo que a gente economizou muito em não utilizar as tábuas. E aí, esse comentário está dizendo que as tábuas da fundação podem ser usadas nos pilares, então são reaproveitadas. Mesmo reaproveitando as tábuas, não colocando as canaletas, ainda fica mais caro. E no vídeo eu mostrei com dados que realmente fica mais caro. Eu não sei se foi nesse vídeo ou se foi em outro, eu tenho vários vídeos desse tipo mostrando a economia que a gente teve em Viga usando canaleta, em fundação usando canaleta, em pilata, tem muito vídeo. Em alguns desses vídeos eu mostrei na prática, teve um vídeo, inclusive, que eu liguei ao vivo para o fornecedor de madeiras e peguei o preço na hora da madeira para provar por contas, por cálculos, por dados reais que utilizar madeira seria muito mais caro. E nesse vídeo não foi diferente. A gente colocou as canaletas na fundação, eliminou a necessidade de madeiras para a fundação e se a gente tivesse colocado tábuas ia gastar muito mais. Agora beleza, a gente ia pegar essas tábuas e usar os pilares. Mas se eu tenho os pilares embutidos nos blocos, pra que eu vou querer tábua? Sem contar que a tábua aqui é a tábua de pinos, a tábua de madeira mista que é uma tábua mais resistente, é muito, extremamente cara. Ninguém usa mais obras aqui, pelo menos aqui na minha região, ninguém usa porque é muito cara. A de pinos já é cara? Imagina mista. Então, todo mundo usa de pinos. E essa tábua de pinos ela é muito frágil. Quando você prega, ela monta, escora, concreta a primeira peça, quando você já tira, ela já sai rachando, ela já sai empenando, e aí bate sol, ela fica torta. Enfim, a gente não consegue fazer muitos reaproveitamentos utilizando essa tábua de pinos. Eu sei que tem lugares no Brasil, principalmente pro lado do sul, que a madeira é muito mais barata, mas aqui, onde eu tô hoje, no Nordeste, nós estamos exatamente em Recife, capital de Pernambuco, e o Nordeste inteiro é praticamente essa mesma situação. A madeira é muito cara. Então, o que a gente conseguir tirar de madeira da obra é lucro, é benefício. Então, eu afirmo, mais uma vez, por cálculos e dados reais. Utilizar as canaletas, tanto para vidas, quanto para fundações, até para pilares também. É muito mais barato em todas as situações, comparando com o uso de madeira. Beleza? A não ser, se você está numa região que a madeira é muito, muito barata mesmo, que aí não é o nosso caso. Show de bola? Vamos em frente. Marta C9790, e ela comentou no vídeo do como fixar armador de rede. A gente mostrou na prática nesse vídeo como fixar armador de rede. Se você ainda não viu o vídeo, dá uma olhada no card quando terminar isso. E a pergunta, eu quero instalar um armador na varanda da minha casa, mas na varanda é feita com colunas de sustentação, são os pilares, né? Só depois de feito que me disseram que não posso furar as colunas por risco de abalar a estrutura. Rapaz, quem foi que te disse isso, hein? A não ser que suas colunas sejam, seus pilares na verdade sejam muito frágeis, ou se você for fazer um furo muito grande, desconheça essa informação. Vê só, se você tem pilares bem feitos, com as ferragens adequadas, com a seção adequada de acordo com a norma, você pode tranquilamente fazer dois, três ou quatro furinhos para fixar um armador de rede com um parafuso adequado, lógico, e ele vai ter muita resistência. É até mais indicado você fixar esse armador de rede dos pilares do que fixar numa parede de tijolos, porque a parede de tijolos ela geralmente é de vedação e não é indicada para você fixar esse tipo de estrutura. Beleza? Então, eu sugiro você conferir com outro profissional. Esse profissional que te disse que não pode furar, só, repito, só se o seu pilar for muito esbelto ou a ferragem dele for muito singela. Como eu acho que não é o caso, é difícil você fazer um pilar tão pequeno que você não possa nem furar que vai desestabilizar a estrutura. Eu achei estranha essa informação agora. Confirma com outro profissional que eu acho que dá para fazer aí sim. Vamos seguir? E para finalizar, o Klaus Gasparino, esse deu para ler o nome completo, primeira vez. E ele comentou nos tipos de revestimento para blocos. Muito bacana esse vídeo, se você ainda não viu, dá uma olhada no card quando terminar esse, porque eu mostro vários tipos de revestimento que a gente aplicou na nossa parede de mostruário aqui no Sorru. E ele pergunta, é massa cimento e areia ou cimento cola, argamassa, para usar tanto para levantar as paredes quanto para rebocar? Então, na verdade, cimento e areia é argamassa. Eu sei quem foi que te ensinou que era cimento cola, mas cimento cola é um nome popular que foi inventado para argamassa polimérica, algumas que chamam, outras não. O nome correto quando você mistura cimento, areia e água é argamassa. Quando você coloca brita nessa argamassa, ela se torna um concreto. E se você botar só cimento e água, é uma pasta. Essas são as derivações da composição dos produtos a partir do cimento. Então, quando você fala cimento, areia e água é um argamassa. Quando eu falo argamassa para assentamento, cimento, areia e água. Posso usar argamassa polimérica que é industrializada? Posso. Posso usar argamassa C1, C2, C3? Posso também. Mas, pela pergunta dele, eu acho que ele está perguntando se é a mesma massa para executar as paredes e para rebocar. Então, a massa de assentamento é diferente, é um pouco diferente, a areia é mais grossa, ela é peneirada para não ter os grãos a sujeira, as pedras maiores, mas é uma areia mais grossa. É um traço um pouco diferente. Quem tem prática, quem tem experiência em obra, sabe mais ou menos o manejo da argamassa que é feita para assentar blocos com a argamassa que é feita para rebocar. Já no reboco, é uma areia mais fina. É uma areia que a gente chama aqui na região de fingir. Eu não sei se na sua região chama de areia de fingir, mas aqui em Recife o nome é areia de fingir, que é uma areia bem fininha que a gente usa para reboco, para o reboco ficar mais fino com acabamento melhor. Então é praticamente a mesma massa, é parecida ali, é cimento, areia e água. O que a gente muda é a areia, o traço, a plasticidade, a massa de assentamento. Geralmente ela fica um pouco mais grossa porque ela tem que suportar o peso próprio da parede. Se ela ficar muito mole, quando você bota o bloco ela escorrega e o bloco afunda. Não dá para ficar tão mole. Já o reboco ele tem que ficar mais pastoso do que quando você joga na parede ele tem que grudar, ele tem que ficar como se fosse uma neleca e para isso a gente joga um aditivo. Pode ser um carro específico para reboco ou talvez um aditivo indicado para isso. Então é diferente. A argamassa que a gente usa para assentar blocos é um pouco diferente da argamassa que a gente usa para rebocar. Mas todo mundo que trabalha com obra tem esse manejo, tem esse macete. Então se você não tem prática fazendo argamassa e fazendo reboco, contrata um pedreiro ou um ajudante mais enrolado que já fez que eu tenho certeza que ele vai te orientar da forma correta. Beleza? Então por hoje é só. Respondemos mais 5 perguntas e se você tem dúvidas e quer que eu responda no próximo vídeo manda aqui embaixo escreve nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te ajudar e assim a gente leva informação para todo mundo que precisa. Não é verdade? Então vamos democratizar a informação e deixar todo mundo inteligente, afiado sobre essa tecnologia de blocos de concreto celular. E eu preciso da sua ajuda para isso. Me chamo Thiago Mello e te vejo no próximo vídeo.